A mil, muito obrigada a mil. Boa noite e um Feliz Natal para você. CREFISA oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Aumentam as críticas ao indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. E o ministro da Justiça convoca a imprensa para defender a iniciativa. A Venezuela expulsa o embaixador brasileiro depois de uma nota do Itabaraty contra o assédio de Nicolás Maduro a opositores. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam suspeita de propina de duas empreiteiras para o senador tucano A.S. Neves. Os brasileiros fazem as pazes com o comércio na véspera da entrega de presentes. Os americanos aumentam ainda mais o volume de compras pela internet. O atacante Fred volta a vestir a camisa do cruzeiro. E o mundo todo assiste a uma cena de ficção científica no céu da Califórnia. Tudo de verdade. Veja agora no Jornal Nacional. O lançamento de um foguete no estado americano da Califórnia produziu um espetáculo que cativou a atenção de milhares de pessoas por lá ontem à noite e a de milhões de terráqueos nas horas seguintes. 5h27 da tarde ao norte de Los Angeles, Califórnia, 11h27 da noite, forado de Brasília. E o primeiro estágio do foguete Falcon 9 empurra uma cápsula com 10 satélites para o espaço. Com o sol se pondo no horizonte, o céu da segunda maior cidade americana foi riscado pelo fogo. E quando o primeiro estágio do foguete ficou para trás e o segundo acendeu com uma nova explosão, o efeito foi surpreendente. Alguns viram o que parecia ser uma baleia voando na última camada da atmosfera. Outros imaginaram um cenário de filme de invasão extraterrestre. E as imagens imediatamente correram o mundo nas redes sociais.